Agora a gente falando das tensões, a gente falando de democracia, as tensões que rondam a democracia, vamos para a Venezuela? Falar do nosso país vizinho, que está tão sofrido. Que caos que a gente está presenciando. E que tristeza a gente ver o Lula falando, ele declarou recentemente, que a Venezuela não é uma ditadura, é um governo com viés autoritário. Bom, de que tristeza, porque a gente elenca vários fatores de prisões políticas, impedimento de candidatura de opositores, como ocorreu com a líder Maria Corina Machado, cooptação do judiciário e do legislativo, a gente vê isso também, e o cerceamento à liberdade de imprensa. O que mais precisa ter para ser configurado como uma ditadura, na sua opinião? Para ser uma ditadura perfeita, tinha que ter partido único e não terem eleições. É isso que falta só, mas de novo, se você tem um presidente da república que conduz eleições, basicamente impede todos os oponentes reais de concorrerem nessa eleição e ao final das contas aparentemente rouba, numa expressão que a gente usa aqui em São Paulo, na mão grande, a rigor não falta nada. Quer dizer, pode ser até um simulacro de democracia, ou de qualquer coisa que se pareça com uma democracia, mas que na prática já não é há muito tempo. E quem acompanha o Venezuela, Flávio, eu acompanho o Venezuela há muitos anos, percebe que esse não é um movimento que começou três, quatro semanas atrás. A Venezuela, ela veio passando por um processo de autocratização, aqui para ser muito técnico com os termos, um processo de autocratização desde pelo menos a chegada do Hugo Chávez ao poder em 99. E veja, o Chávez não era necessariamente um ditador. Tem gente que já chamava o Chávez ditador lá atrás. Eu não acho que tenha se tratado disso, mas por exemplo, o Chávez começou a usar expedientes, estratégias políticas variadas, que desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, já se mostravam, no mínimo, muito perigosas. Por exemplo, uma mania irrefreável do Chávez de fazer plebiscito. Plebiscito, Flávio, é uma coisa que em democracias se usa raramente. Eu acho que é importante para alguns temas. Tem temas de extremo, assim, supersensíveis, ou de extremo de senso que ter a opinião do povo como baliza para fazer uma lei ou para tomar uma decisão é fundamental. A gente teve um plebiscito, por exemplo, lá atrás, com relação ao regime político brasileiro. Você ser monarquista, você vai se lembrar. Monarquia, parlamentarismo, comercialismo. Então, assim, eu acho que para esse tipo de coisa o plebiscito serve. O que o Chávez fez? Contrariando todas as regras do que a gente, na ciência política, entende como democracia. A democracia é um conjunto de instituições. E esse conjunto de instituições, é claro que ele é passível de adaptações ou de melhorias, mas ele não pode se transformar ao sabor de quem está no poder. Então, você não pode permitir que quem quer que chegue ao poder fique mexendo nas instituições de acordo com os seus interesses. Até porque um líder no poder, em um determinado momento da história, você está tirando uma foto daquele momento para poder entender quem é aquela pessoa e qual é o contexto em que ela está atuando. Mas a verdade é que a democracia é um filme. E as instituições democráticas têm que sobreviver a todo filme. Elas não podem ser alteradas de acordo com o interesse de um pedacinho, de uma cena específica daquele filme. E o Hugo Chávez, ao fazer plebiscitos e referendos, ele vai desfigurando a democracia com o passar do tempo. Então, desde 1999, quando ele chega, ele fez uma série de referendos populares, sempre em nome do povo, com esse nome popular, para dar um certo verniz de legitimidade. E o Chávez foi mudando certas regras básicas das instituições venezuelanas, algumas até com alguma inovação. Por exemplo, o Chávez, a Venezuela é um país em que hoje não tem três poderes, como a gente tem no Brasil, executivo, legislativo e judiciário. A Venezuela tem cinco. Você tem o legislativo, o executivo, o judiciário. Você tem o chamado poder cidadão, que é uma espécie de ministério público independente, que não está ligada ao executivo, como é o caso do Brasil. E você tem um poder eleitoral, que em tese deveria ser independente, não estando vinculado ao judiciário local, como é o caso do Brasil, o TSE. Que é o Conselho Nacional Eleitoral, que é o CNE. Que é o CNE. E a gente aqui no Brasil, até hoje, está criticando o Alexandre de Moraes ter sido ministro supremo, julgando um monte de inquéritos, e ao mesmo tempo presidente do TSE, que foi o que deu esse curto-circuito revelado pela Folha recentemente. Na Venezuela, por incrível que pareça, eles resolveram um problema, porque eles criaram um TSE separado, independente, da Suprema Corte. Mas composto por chavistas, é um conselho chavista. Se o desenho parece bonito, e a coisa faz sentido, pelo menos na teoria, mas a partir do momento em que o presidente da República, no caso o Chávez, começa a preencher essas instituições com pessoas leais a ele, ele desfigura o próprio sentido da democracia, que passa, obviamente, pela vontade popular, pelo voto, mas passa também pela independência das instituições. Elas têm que ser independentes para garantir que a democracia funcione. E no caso do Chávez, ainda que o desenho faça sentido, e o desenho em si das instituições não seja necessariamente antidemocrático, a maneira como ele ocupou essas instituições foi tornando a Venezuela cada vez mais autoritária. Tanto que quando ele morre, muita gente já o chamava de ditador naquela época, em 2013. E o que salvava o Chávez, de certa forma, é que ele tinha um carisma descomunal, era uma pessoa muito bem articulada, politicamente, dentro e fora da Venezuela. Então o Chávez ainda tinha alguma aura de legitimidade que o permitia se manter no poder, vencia eleições recorrentes, mas que ainda aparentavam ter um certo grau de normalidade democrática. Desde que o Maduro chega, esse quadro muda completamente. Ele chega como vice do Chávez, assume, tem a primeira eleição, que era, inclusive, contra um opositor famoso, foi famoso na época, Henrique Capriles, que depois foi perseguido, foi preso. E depois teve uma outra eleição em que o Chávez, desculpa, o Maduro se reelegeu. Nessa segunda eleição em que ele se reelege, em 2017, há também eleições para a Assembleia Nacional em que a oposição vence. E aí há um problema porque o Maduro não reconhecia a vitória da Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional não queria reconhecer a vitória do próprio Maduro. E aí você teve aquele problema todo que nos acompanhou até pouco tempo atrás de um presidente, que era o presidente da Assembleia, autoproclamado presidente da República, o Juan Guaidó. E chegamos a ter países reconhecendo o Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Deu uma baita confusão, porque metade do mundo basicamente reconhecia o Maduro, ou outra metade reconhecia o outro presidente, mas que efetivamente... Então, de 2017 já foi um fortalecimento da ditadura. Começa aí, mais ainda. Flávio, de 2017, só para você ter... Eu estava olhando esses números hoje mais cedo, eu fiquei assim... Eu já sabia um pouco, mas eu fiquei assombrado com a grandeza da coisa. De 2017 para 2018, saíram da Venezuela, na condição de imigrantes ou refugiados, 2 milhões de venezuelanos. De 2018 até hoje, são 6 milhões de venezuelanos, um pouco mais. Eu li oito. E aí os números vão variando, mas é porque a gente até perdeu a capacidade de contar. Só no Brasil chegaram mais ou menos 800 mil venezuelanos, alguns deles foram até incorporados ou interiorizados, como eles chamam, que agora tem moradia, tem acesso a tudo aqui no Brasil. Mas é uma crise humanitária sem precedentes na história da América Latina. E é uma crise humanitária que, claro, sucede uma crise política e econômica, que, de certa forma, foi criada pelo próprio chavismo e pelo próprio Maduro à frente da Venezuela. Então, eu acho que, quando a gente olha para a Venezuela hoje, eu falei de filme, de foto, quando a gente olha para a foto da Venezuela hoje, não há quase nada de democracia. Tudo aquilo das instituições políticas que foram construídas ao longo de décadas na Venezuela, e olha que a Venezuela foi um dos pouquíssimos países da América Latina que não teve uma ditadura militar, por exemplo, como a maioria dos países teve, inclusive o Brasil. Então, do que se acumulou da democracia venezuelana, praticamente nada sobrou. E muita gente ainda queria acreditar numa certa, vamos dizer, num copo meio cheio com relação ao Maduro, na expectativa de que, desta vez, ele faria uma eleição aberta, transparente, livre. Os próprios americanos, veja, não estou falando de analista de esquerda na sede social, estou falando dos próprios americanos, mas o governo Biden assinou com a Venezuela no ano passado um acordo, ficou conhecido como acordo de barbados, segundo o qual os Estados Unidos levantariam algumas sanções contra a Venezuela, voltariam a comprar petróleo venezuelano em troca da realização de eleições transparentes, limpas, honestas e etc. E não aconteceu. O Brasil bancou esse acordo de barbados, inclusive, na época. E isso explica, inclusive, aquela postura do Lula, que eu pessoalmente até acho que evoluiu. Porque o Lula, no começo do seu mandato agora, do seu terceiro mandato, ele chegou a receber o Maduro de tapete vermelho em Brasília e disse, para quem quisesse ouvir, que a democracia na Venezuela era relativa. Estava na hora do Maduro mostrar o seu lado da história, a sua própria narrativa. Quer dizer, naquele momento, eu me choquei muito mais do que essa frase de hoje, que é tímido o reconhecimento, mas ainda é um reconhecimento, pelo menos, de que a situação venezuelana saiu completamente do controle, inclusive, contrariando a própria nota do PT, lançada no dia seguinte da eleição, em que o PT saúdo o Maduro por uma vitória limpa. Reconhece ele como presidente. É, eu acho que o Lula está até melhor do que o PT nesse sentido. Quer dizer, ele se dissociou justamente porque houve a compreensão de que, para os interesses brasileiros, o pior negócio que a gente pode fazer é bancar a vitória do Maduro nesse momento. No momento em que não há mais evidência para justificar a permanência do Maduro no PT. Tudo indica que a oposição ganhou a eleição. E mesmo que não se consiga provar por A mais B que a oposição venceu, porque tudo agora é feito com base em cálculos, em cima de atas que foram entregues de oposição, fizeram uma estimativa, etc. Mas, pelo menos, alguma conversa resulte na realização, seja de novas eleições, seja de um governo em que a oposição e o Maduro consigam chegar a algum tipo de consenso, a possibilidade de se criar uma espécie de governo de transição, que é uma proposta que o Lula apresentou com a presidência Colômbia e o Gustavo Petro. Qualquer coisa agora é melhor do que bancar o Maduro do jeito que a coisa está. Mas novas eleições, a oposição não atende isso, a oposição já apresentou as atas das urnas e não vai aceitar isso, novas eleições. É, nem o Maduro, nem a oposição. Essa proposta, inclusive, o Gustavo Petro da Colômbia propôs lá no X, muita gente já chegou reclamando, dizendo que não faz o menor sentido. E eu não entendo, se eu fosse da oposição venezuelana, eu não aceitaria em nenhum. Claro, o jogo dá ganho. E com a possibilidade de agora o roubo ser mais sofisticado. Exatamente. Porque a oposição do Maduro é que ele estava tão confiante de que ele venceria ou de que a comunidade internacional não o puniria que o roubo foi escancarado. Pelo menos, de novo, da forma como a gente entende o resultado dessa eleição. Ele falar que venceu por 51 a 44, sendo que as atas dão conta de que foi, sei lá, 70, 30 ou 60, 40 para a oposição. Então, realmente, é uma coisa escandalosa, se a gente for pensar. O Lula, quando fala não é uma ditadura, talvez o que o Lula queira dizer, e de novo, eu não sou intérprete nem advogado do Lula, ainda bem, mas eu acho que o que ele quer dizer é que ainda resta algum pequeno resquício de liberdade política na Venezuela. Mas, de novo, esse é um entendimento que só serve para o Brasil ganhar um pouco mais de tempo e se manter como um mediador ou como algum conciliador nesse processo dificílimo, cujo fim eu não consigo nem ver no final do túnel. Mas, pelo menos, agora ele está dizendo que a Venezuela não é uma democracia, porque um ano atrás ele estava dizendo com todas as letras que a Venezuela era uma democracia. É bom que o Lula se distancie um pouco do PT, é bom que o Lula se aproxime um pouco da postura mais comedida da diplomacia brasileira, porque, para a gente, Flávia, tem muita coisa em jogo. E eu acho que talvez seja essa a falta de compreensão que, em geral, ronda as análises da imprensa e tal, muita gente ou criticando ou elogiando demais o Lula, mas sem a compreensão ronda de que, para nós, eu acho que existem pelo menos três questões que estão em jogo, se eu puder me alongar um pouquinho com relação a isso. Tem uma primeira questão, muito claramente, que é o compromisso desse governo com a democracia. porque, veja, por mais que o governo Lula tenha sido formado numa frente ampla, por mais que ele tenha chegado defendendo a democracia, por mais do que, depois do 8 de janeiro, o Lula tenha querido reafirmar esse contraste entre o golpismo de uns e a democracia de outros, etc., eu acho que referendar o Maduro a essa altura vai ser um contrassenso e uma contradição dentro daquela promessa que colocou o Lula pela terceira vez na presidência da República. Então, acho que esse é um problema grave que impacta diretamente a nossa sociedade. Agora, pensando em política externa, eu acho que tem duas coisas aí, são os dois outros pontos. Primeiro, ao Brasil interessa uma América do Sul estável e tranquila. Acho que isso é fundamental compreender. O Brasil é um país que ocupa 50% do território, 50% da população, tem 50% do PIB, de todo um continente. Tudo o que o Brasil faz impacta desproporcionalmente nos vizinhos, mas tudo o que acontece na vizinhança também impacta desproporcionalmente no Brasil. Então, para nós, a estabilidade da América do Sul é o principal objetivo da política externa brasileira, do qual a gente não pode abrir mão e a Venezuela insiste em colocar isso em jogo, justamente, porque a crise venezuelana é um problema para a estabilidade regional. Imagina, você leu o 8 milhões, eu estava vendo os dados, 6 milhões, mas é muita gente, é muito venezuelano indo embora, indo embora para a própria região, eles não estão indo para outros lugares, basicamente, Colômbia, Chile, Peru, Equador e Brasil. Agora, tem uma outra questão que também diz respeito à nossa política externa, que é o seguinte, se o Maduro se o Maduro enlouquece completamente, isso pode acarretar no curto ou no médio prazo em duas coisas que são absolutamente um pesadelo para o Brasil. Primeiro, pode começar uma guerra civil na Venezuela, e isso não sou eu que estou especulando, o próprio Celso Amorim que estava lá, disse isso. O próprio Maduro anunciou o banho de sangue. Anunciou o banho de sangue, quer dizer, é claro que isso, você pode falar, é bravata, mas olha, quem estava lá no dia da eleição e acompanhou o que se passou desde então, não descarta a possibilidade de ter um conflito civil grave, e se torna ainda mais grave, Flávio, porque quem detém os meios de forçar, quem detém arma na Venezuela, não é a oposição, é o governo, ou seja, não é uma guerra civil, é um massacre. Então acho que esse é um problema que tem que ser levado em conta e que para nós teria um impacto muito sensível, porque afinal de contas Roraima fica logo ali na fronteira. Inclusive a eletricidade do estado de Roraima depende da Venezuela, tem uma série de questões econômicas também imbricadas nisso. Mas tem uma outra questão que é a seguinte, o Maduro já deu a entender, assim como o banho de sangue, que ele está interessado ou cogita a possibilidade de invadir a Guiana, que é o país que fica ao lado da Venezuela e que tem uma reserva gigantesca de petróleo que agora está sendo explorada, a Guiana cresceu acho que 70% em poucos anos, que é a região de Esequibo, reivindicada pela Venezuela, é uma reivindicação legítima, mas que não pode ser resolvida na ponta da baioneta, ainda mais numa situação como essa em que o Maduro parece ter jogado ou flertado com a guerra somente porque ele queria se legitimar para dentro, ele achava que com a iminência da guerra ele fosse ganhar a eleição, ele fosse unir o povo venezuelano em torno de uma causa. É típico dos ditadores, sempre botar um inimigo externo para unir a nação. A Argentina fez isso nos anos 80 com as Malvinas, Saddam Hussein fez isso com Kuwait em 90, quer dizer, você tem precedentes na história, então eu temo de verdade que o Maduro se não provocar uma guerra civil que já seria ruim o suficiente, que ele provoque uma guerra entre dois países que ocorrerá ao longo da nossa fronteira. Isso é muito grave para o Brasil. Primeiro que o Brasil não tem nem condição de se defender da maneira mais adequada. E segundo que essa fronteira tripla entre Guiana, Roraima e Venezuela é uma fronteira onde você tem a Reserva Yanomami e onde você tem a Floresta Amazônica, quer dizer, para além do petróleo. Então são coisas que dizem respeito a temas muito caros ao Brasil. E aí o pior, pensa comigo, e eu peço para a audiência também fazer esse exercício hipotético, se começa uma guerra da Guiana com a Venezuela, da Venezuela com a Guiana, quer dizer, Maduro invadindo o país vizinho, quase que automaticamente os Estados Unidos vão se solidarizar com a Guiana. Existem inclusive mecanismos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que permite uma defesa coletiva da Guiana em caso ela seja invadida. E do outro lado, a Venezuela, que conta com aliados de primeira hora Rússia e China, sobretudo a Rússia, a Rússia vai mandar alguns destroyers, porta-navios para o Mar do Caribe também. E para o Brasil você imagina a situação. Para nós o mais importante é a estabilidade da América do Sul. Aí num piscar de olhos, porque o Maduro resolveu meter o louco, como a gente fala, você tem Estados Unidos de um lado bancando a guerra defendendo a Guiana e a Rússia do outro lado mandando armas para a Venezuela defendendo a Venezuela do Maduro, defendendo o regime. Essa mundialização de um conflito venezuelano seria desastrosa, não só para o Brasil, acho que para o mundo inteiro. Você tem uma questão de segurança energética, de petróleo, etc., envolvida. Imagina a América do Sul virando o novo Oriente Médio. Meu Deus. Claro que, de novo, esse é um exagero mental. Mas é possível. Porque é possível, talvez nesse momento ainda não seja provável, mas eu acho que a cautela até excessiva do Brasil, Flávio, se explica um pouco por isso, pelo fato de que para a política externa brasileira, qualquer coisa que escape da possibilidade de uma conciliação nacional no país é desastrosa. E por isso que o Brasil tem investido tanto nisso, junto com a Colômbia, tentaram o México, não conseguiram. Mas, assim, qualquer cenário de Maduro ficando no poder e aloprando no poder é muito perigoso. E, de novo, do nosso ponto de vista, é o pior dos mundos possíveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho